Uma taxa de conversão não é um resultado em si mesmo. Na realidade, ele é resultado, esse número, esse indicador é resultado de um processo que vem desde a escolha do público. Se o público escolhido for um público ruim... A taxa de conversão quer dizer para quantas pessoas o vendedor vende a partir de 100 interessados. Então, por exemplo, de cada 100 interessados, ele vende para 5, 5%. Para cada 100 interessados que ele conversa, que ele tenta fazer a venda, ele vende para 10, 10%. Uma taxa de conversão não é um resultado em si mesmo. Na realidade, ele é resultado, esse número, esse indicador é resultado de um processo que vem desde a escolha do público. Se o público escolhido para que ele venda for um público ruim, a taxa de conversão vai ser baixa. Por quê? De repente é um público não pagador? Se aquele público não foi aquecido o suficiente, se você não aumentou o nível de interesse dele ao longo do funil de vendas, a taxa de conversão vai ser baixa. Por quê? Porque aquele público chegou muito frio no vendedor e o vendedor talvez não tenha tempo para aquecer aquele público para o nível de consciência e de interesse necessário para fazer a venda. Uma coisa é aquecer um consumidor frio para comprar um produto que custa, sei lá, um caderno, vai, que custa, sei lá, 10 reais. Outra coisa é aquecê-lo para comprar um apartamento de 3 milhões de reais. São níveis de aquecimento diferentes. Ou então o vendedor está vendendo, mas ele não foi treinado o suficiente. Se ele não tem treinamento, ele não sabe como matar objeções, ele não sabe como aumentar o valor percebido do produto ou serviço. Ou então ele demora muito para atender o cliente e aí o cliente esfria, chega muito lead, só que ele demora 5 dias para atender esse lead. E aí a taxa de conversão, de fato, ela cai. Então a taxa de conversão em si, ela não é um número fechado em si mesmo. É um número que é resultado de um processo. Olha para o processo inteiro, não só para o número. E aí você vai descobrir onde que o processo está quebrando. Ou seja, qual é a etapa do processo que de fato está diminuindo a taxa de conversão final.